O que que é, bruxa? O que que é? Baúr Ué, vai ficar verde o bagulho aqui? Tá Cadê? Tá dando imune Ai, eu rolei aqui no meio Ai, morri Que jeito Puta merda Eu tô de martelo Nossa, velho Nossa Nossa, cuidado aí, cuidado aí Eu acho que dá, hein Ela tá com metade da vida Nossa, velho Baúr Aí, o rolê foi pro meio Ai Mata Mata, mata, mata essa puta Morreu Morreu Morreu, boa Boa, Cleo Deitou Vamos de novo É, mas é claro Nossa, que putinha difícil, velho Ganhou um alimento Mata, o que eu vou lá Mata, o que eu vou lá Amor Mata 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 Tchau.